Olá pessoal então sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar para vocês como é a manutenção desse Corolla 2009 2010 ou melhor só 2010 é assim que você deve anunciar o seu carro quando você for vendê-lo por exemplo você vai usar sempre o ano mais novo pessoal nós estamos hoje no ano de 2024 e um carro desse aqui não é para qualquer um tá certo em que sentido na hora da compra um carro hoje desse aqui tá custando cinquenta mil reais carro que lá em dois mil e dezessete 2018 custava trinta mil reais e dependendo do estado você ainda arrumava ele por vinte e cinco vinte e seis e sete mil né se não tivesse muito bem zelado viesse para você fazer alguma manutenção né mas aí deu um pulo de um salto de preços e esse carro hoje está custando aí seus cinquenta mil reais exatamente nesse ano 2010 um carro que já tá com o que 14 anos de fabricação mas que sinceramente é um carro muito confiável muito confortável e quando eu digo que não é para todo mundo é mais nessa questão de preço né se ele fosse um pouco mais barato como já foi lá atrás era um carro para todo mundo é um carro que é muito confiável dá para você fazer viagens grandes com ele a viagem de mil quilômetros de um carro desse aqui é uma brincadeira tá e a manutenção não pesa tanto no bolso bom então a cada seis meses o que é que você vai precisar trocar no toyota corolla certo se você sempre vai trocar e a cada seis meses dependendo de como você usa o carro um pouco antes lá vamos nós então o essencial aqui é você trocar o óleo do motor o filtro de óleo do motor o filtro de combustível e o filtro de ar do motor certo esses componentes aí estão ligados diretamente à durabilidade do motor do seu carro se você não tem essa manutenção básica em dia você vai ter basicamente um carro para toda a vida esse carro aqui realmente ele consegue ser muito confiável e ele é também muito econômico na estrada na estrada você tem um consumo nisso na gasolina de 12 quilômetros com litro 13 depende muito da sua pressa na cidade ele bebe um pouco a mais mas também não é essas coisas na cidade ele faz 9 com litro né então voltando essa parte de manutenção a única manutenção que me assustaria nesse carro aqui seria a troca da corrente de comando é uma coisa que digamos pode ser que seja necessário em algum momento lá na frente ok eu diria a vocês que a corrente de comando desse carro aqui ela duraria um bom tempo uns 300 mil quilômetros por exemplo isso você mantendo as trocas de óleo do motor regular muita gente quer botar um óleo mais grosso nesse carro muita gente que não entende esse que essa questão de óleo que essa numeração do óleo eu vou dar uma rápida explicação 5 significa qual é a viscosidade do óleo quando o motor do carro está frio e 30 significa a viscosidade do óleo quando o motor do carro está quente isso o óleo ele tem uma tecnologia é uma coisa digamos assim praticamente mágica se o óleo está frio ele tem uma viscosidade ou seja uma textura e se o óleo está quente ele tem uma outra viscosidade ou seja uma textura diferente trocando em miúdos tá então se você bota um óleo que é mais grosso talvez o carro não aceite tão bem assim aí começar a bagunçar o motor todo lá por dentro né ou não pode ser que de repente seu carro precise desse óleo mais grosso tá e lembrando que o óleo desse carro aqui é o sintético então basicamente tudo nesse carro é somente isso uma limpeza de bico injetor que eu recomendo uma limpeza de vela que eu também recomendo isso aí são coisas que você vai fazer uma vez a cada dois anos ou então se você sentir que o carro está fraco ou sentir algum sintoma que realmente vale a pena fazer isso não é necessário fazer essas coisas a cada seis meses ou um ano é até melhor que não fique mexendo porque aí você pode despertar algum problema ou criar algum problema durante a desmontagem de repente o mecânico vai lá tá com a mão mais pesada hoje vai lá tira seu bico injetor quebra o encaixe do bico injetor ou chicota do bico injetor então minha gente não precisa estar mexendo nisso se você não está sentindo que o carro está fraco ou se você não está sentindo que o cartão aceleração diferenciada tá então sinceramente é um carro que do meu ponto de vista está aprovado é um carro econômico é um carro é um carro que pelo menos aqui no meu estado não paga mais ipv a cara é um carro que hoje o ipv a dele aqui na minha terra é 115 reais então é um carro que digamos não lhe dá tanta despesa assim é de repente está aí beneficiado também um outro estado vizinho que não paga tanto ipv a no carro da cidade boa versão que eu mais indico pegar desse carro essa daqui achei é a versão intermediária e que vem de certa forma bem completa então olha só um carro desse aqui altamente espaçoso é bancada de couro aí você querendo nessa pode fazer a instalação de central multimídia essas coisas para ficar bem legal também olha só espaço e o conforto que tem um motorista e essa versão aqui é automática tá então outra preocupação também quando você tem um câmbio automático de está trocando o óleo do câmbio automático a cada dois anos ou 50 mil quilômetros rodados depois da troca não é desse óleo bom então do meu ponto de vista carro altamente tranquilo pode comprar você não vai se arrepender só tenha cuidado não é de levante no mecânico para o mecânico verificar tudo para você ver se está precisando fazer alguma manutenção corretiva de imediato quem é fã do corolla já conhece de cara é porque muda a capa do motor essa versão aqui é a versão 1.8 e não 2.0 a 2.0 ela tem a capa do motor diferente né a 2.0 ela anda um pouco mais mas ela também bebe um pouco mais então eu que prefiro a economia recomendaria para vocês a versão 1.8 que quase você não sente tanta diferença assim no andar mas você sente no consumo certo então sempre usar bateria de boa qualidade marca zeta que é para também não ter dor de cabeça de repente quando você comprar o carro já pode estar trocando a bateria que bateria em carro usado é a primeira coisa que dá problema né aqui também surge o motor desse carro eu vou dizer porque porque essa pessoa que tem esse carro aqui ela sabe que limpar motor de carro é um problema e forte abraço para vocês boa compra vocês vão gostar muito com certeza